Em Araçuaí, dois adolescentes foram apreendidos após câmeras de segurança flagrarem a dupla quebrando a vidraça de uma loja e furtando um celular. O Fantônio Pesso está de volta aqui, Fantônio, para contar disso, por favor. Em Comérdias, na cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, a polícia tem feito ações constantes para evitar que a sociedade seja vítima de pessoas que não têm respeito pela lei. Presta bem atenção nessas imagens aí. Essas imagens estão borradas porque são dois adolescentes infratores, um de 13 e um de 14 anos. Por volta de quase 11 horas da noite, eles se aproximam de uma loja e por vários minutos eles ensaiam tentar atacar a loja. A polícia utilizam uma pedra até que um deles arremessa a pedra contra a vidraça, os vidros da loja e furtam um aparelho celular. A ação dura em torno de cinco minutos. Os suspeitos tentam várias vezes, ficam indecisos, sem saber se vai, se não vai, até que jogaram a pedra e furtaram o celular. Aí, como as imagens são de boa qualidade, a polícia facilmente identificou quem são os envolvidos e eles foram encontrados em casa. Além da apreensão dos dois adolescentes nicométicos, a polícia conseguiu também a recuperação do celular que foi levado da loja. Então, em Araçuaí é assim, primeiro, não pode acontecer delito, crime. E se acontecer, o suspeito tem que saber, os envolvidos tem que saber que vão ser levados para a delegacia, vão ser levados para a cadeia. Antônio e Peço para o Balanço Geral. Jair, volta essa imagem aí, porque tem um deles que várias vezes vai lá na esquina, olhar se vem alguém, né? A pessoa tem que ser ensinada sobre isso. Olha lá, pode olhar lá, vai lá na esquina, será que vem alguém? Olha lá. Vem não, volta. Aí, tentativa. Vamos lá dar uma olhada de novo? Será que não vem ninguém não? Olha lá, deixa eu dar uma olhada se tem alguém. Gente, que Deus do céu. É 22h55, olha lá. É um domingo, olha. A pessoa vai de ir para a missa, para a igreja, para o culto, né? Para os créditos. E quebra a vitrine, que não é dele, né? É assim, eu vou pegar o celular ali, porque eu quero o celular. Olha lá. Ah, pelo amor de Deus, prejuízo para o comerciante. Olha lá, olha só, gente. Olha a vergonha que dá para o pai e para a mãe, né? Para os tios, para os avós. Que vergonha, porque eles conhecem a bermuda. Fala, aquele é o fulano, olha lá. Eles conhecem. Não, a gente não pode identificar aqui, não. O Fantano falou, a imagem está desfocada ali, olha. Mas a família conhece. Olha, espia, aquele é o fulano. A família conhece. Obrigado.